Galera, eu vou mostrar aqui alguns segredos pra vocês no Brookhaven, tá bom? E vocês vão amar! E olha, tem um segredo aqui que é muito interessante, tá? Tem como a gente basicamente voar no Brookhaven. Você tem que diminuir o seu tamanho, a farice, e vai literalmente ficar aqui com essa animação toda bugada. Olha só isso, olha o que que aconteceu. E agora é só você olhar pra cima e você vai literalmente começar a voar. Olha só que legal! Gente, esse segredo de voar é muito legal! Mas tem outros segredos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês tem que pegar essa moto aqui, tá bom? E agora vocês vão entrar dentro do salão. E aqui basicamente você vai ter que continuar com a moto, tá? Você não vai sair. Basicamente tem até como a gente pintar aqui nos cabelos. Eu vou até pintar aqui de verde pra ficar com o cabelo bem maluco. Olha só o meu cabelo! Ficou muito engraçado, cara. Se eu colocar e tirar aqui de novo, ele voltou ao normal. Mas enfim, vou voltar aqui pra moto. E agora é só apertar aqui, ó. Get Hair Washed. Pera aí. É basicamente nessa máquina. Você vai apertar e olha só, a animação vai ficar toda bugada. E se você apertar aqui pra tirar o carro, olha só o que que acontece. Fica muito engraçado, cara. A gente fica bugadão andando por aí. Parece que tá corcunda. E se você pesquisar a bed aqui, né? Que é basicamente cama. E colocar essa cama aqui. Olha só, vai parecer que a gente tá dormindo. Muito louco. Só não pula, senão a animação vai sair. E que é isso, cara? Tem um eletricista arrumando a coisa aqui em cima? Nossa, cara, ele caiu. Eu acho que ele foi eletrocutado. Cara, eu preciso ajudar ele. Ele tava mexendo com a eletricidade e deu problema. Cara, calma, eu não posso encostar nele. Gente, não, eu não posso ajudar ele. Eu tenho que chamar algum profissional. Vou chamar a ambulância. Oh, não, cara. Será que ele ainda tá vivo? Calma, calma. Vou ligar aqui pro hospital. Pronto, liguei. Ah, lá, lá vem a ambulância. Eles têm que ser muito rápido. Cara, olha só isso. E ele falou, oi, oi, o que aconteceu, cidadão? Cara, ele foi literalmente eletrocutado. Leva ele. Caraca, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou entrar aqui, cara. Eu preciso acompanhar ele. Tadinho dele, cara. Mas aparentemente ele ainda tá vivo. Caraca, olha só essa situação. Olha só o tanto de médico que tem aqui pra trabalhar. Ele falou, meu Deus, leve agora. Para a sala de cirurgia. Vamos tentar reanimar ele. Nossa, olha só o que que tá acontecendo. Cara, eu preciso pelo menos entrar por aqui, cara. Eu vou ver o que que tá acontecendo. Vê que eu não posso entrar. E aí o médico falou, ei. Não entre, ok. Eu vou ficar aqui de fora. Ele falou, os batimentos dele estão parando. Caraca, eles estão quase conseguindo reanimar. Ele falou, teve uma queimadura de 10 graus. Caraca. Nossa, cara, tá cheio de problemas ele. E ele falou, ele está voltando, calma. Caraca, galera, ele levantou. Nossa. Olha só, cara. Eles precisaram da máquina aqui. Eles falaram, o quê? E o cara simplesmente falou, ufa. E ele falou, a perna dele quebrou. Calma, ele ainda está em péssima condição. Isso era quase impossível. Ele falou, ai, que dor. Eles falaram, vamos ter que levar lá pro raio-x. Vamos ter que andar de cadeira de rodas. Nossa, olha só isso. Cara, eles estão saindo super rápido. Eu preciso acompanhar. Olha só isso. Caraca, parece até situação de filme. Vamos ver, cara. O que que aconteceu? Vai sair aqui no quadro. Ele falou, senhor, se afaste. Cara, eu vou até ir embora daqui, mas eu preciso acompanhar. Ele saiu. Vamos ver qual vai ser o resultado. E... Nossa. A perna dele realmente quebrou. Ele falou, meu Deus. Ele quebrou a perna, o peito e alguns órgãos. A situação dele é deplorável. Uau, cara. Eu não vou nem mais me meter nisso. Eu espero que ele melhore. Cara, olha só o tanto de médicos. Estão falando, está grave. Uau, quanto médico. E ele falou, ai, nossa, cara. Eu não vou nem mais mexer com isso. Eu vou só continuar aqui normalmente. Olha só, galera. Tem um segredo aqui. Vocês tem que vir aqui no avião, beleza? Vocês vão entrar dentro dele. E vai ter aqui, para chute. Que é para quedas. E aí vocês vão simplesmente apertar aqui. E vão colocar um carro. Olha só o que vai acontecer com o carro. Ele vai literalmente começar a voar. Presta atenção. Olha só isso. Nossa. Ele caiu e foi parar longeão. Olha. Ele parou lá na ponta do mapa, cara. Olha só onde eu estou. E olha só onde ele foi parar. Parou exatamente na ponta do mapa. Que loucura. Então, galera. Ah, que isso? O cara chegou me atropelando. Ele falou. Entra no carro. Que isso? Que isso? Calma. Que isso, cara? Olha. Só acho que a polícia está aqui. Socorro. Caraca, por isso que alguém me ajude. Tem até carro blindado ali. Caraca, tem até uma ambulância aqui no meio do caminho. Caraca, os policiais não conseguem alcançar. Olha só isso, cara. Estão até passando aqui pelo túnel. Oh, cara. Passou reto. Opa. Nossa, chegou mais um blindado. Cara, ele está ficando quase cercado. Socorro. Nossa, cara. Ele está sempre arranjando um caminho novo. Aí, caraca. Eles conseguiram reencontrar. Caraca. Os policiais estão quase chegando. E pera. Nossa, ele quase bateu o carro. Nossa. Nossa, ele perdeu o controle. Bateu. Caraca, todo mundo barrou ele. Socorro, socorro, cara. Eu já vou sair embora. Olha só isso. Nossa, olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo, cara? Parece até cena de filme. Que loucura. E nossa senhora. Ele acabou sendo atingido aqui, cara. O que foi isso? Nossa, ele está girando aqui no chão. Nossa, cara. Que cena louca. Olha só. O delegado está bem aqui. Ele falou. O cidadão. Eu falei. Oi. Ele disse. Quero uma carona. É. Isso daqui vai ser bom. Cara, eles estão até colocando o cone ali, cara. Para ver se o cara está vivo ainda. É. Pelo que parece que está vivo ali. Porque ele disse. Ah. Olha o emote que ele está colocando no chat, cara. Ele falou. Se quiser, entre no blindado. Caraca. Eu nunca entrei no blindado antes, galera. E o cara falou. Socorro. Ai. E o policial disse. Você está preso em nome da lei. Caraca. Cara, essas coisas só acontecem comigo no Brookhaven. Pode me deixar aqui, policial. Obrigado. Ah, galera. Eu vou aproveitar para mostrar aqui um segredo para vocês no posto, tá bom? Esse segredo aqui vai ser muito interessante. Basicamente, se você vir aqui no posto. Você vai perceber, né? Que parece ser tudo normal. Mas se você pular aqui. Olha só. Tem como você ficar escondido nessa parede. Se você brincar de esconde-esconde. Ninguém nunca vai te achar. Mas calma, porque esse não é o único segredo bom. Vocês tem que abrir o editor aqui de avatar. E vão colocar aqui no menor tamanho. Vocês vão ficar pequenininhos. Que nem uma criancinha. Aí, vocês vão abrir o freezer. Só que vocês não vão pegar nenhuma bebida. Vocês vão entrar dentro dele. E olha só isso. Cara, a gente literalmente encontrou um local secreto aqui. Que loucura. E esse daqui é muito legal. E galera, vocês sabem que tem vários locais aqui no Brookhaven. Mas tem um que vocês nem imaginam que esconde um segredo. Que é basicamente na praia. Cara, eu vou pegar aqui um carro totalmente aleatório. E acreditem se quiser. Não é a passagem secreta nem nada. É aqui no iate, cara. Aposto que por essa vocês não esperavam. Olha, o iate parece ser algo normal, né? Que não tem nada e tal. Mas aí você descobre o que tem. Se você vir aqui nesse lugar. Olha só isso. A gente atravessa o chão. E se a gente andar aqui. A gente chega nesse lugar. Onde está escrito Wolf Park esteve aqui. E o Wolf Park basicamente é o dono do jogo, cara. O que é muito doido. E aí se a gente sair por aqui, ó. Calma, deixa eu tentar sair. Pronto. A gente consegue voltar ao normal. Mas esse não é o único segredo que o iate esconde. Tem outro esconderijo bem aqui, cara. Se você vir aqui até mais ou menos esse lugar. E entrar no chuveiro. Olha só. Aqui vai ter dinheiro. Muitas coisas proibidas. E é muito escondido. Olha só, gente. Tem até um segredo aqui no banco. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Basicamente, pra você entrar aqui, né. Você precisa do cartão. Então vamos pegar aqui basicamente o cartão verde, né. Você consegue encontrar ele aqui embaixo. Só aqui embaixo. E aí agora você consegue abrir a porta. Olha só que legal. Mas enfim. Agora você tem que pegar aqui, ó, né. E entrar dentro do cofre do banco. Deixa eu achar aqui o item que eu preciso. Pronto. Agora é só ele colocar aqui. E bum. Eita, não explodiu. Calma. Vou tentar novamente. Mais uma vez. E agora sim. Agora é só você colocar um saco de dormir bem aqui, ó. Pronto. Ó, você vai aparecer nesse lugar secreto. Agora você tem que tentar entrar no saco de dormir. E olha. A gente vai entrar bem aqui nesse lugar. Todo esquisito. E cara, dá pra você colocar aqui alguns props. E eita. Alguém entrou no cofre também, cara. Eu acabei de ouvir outro som. Oxi. Tem um cara aqui querendo invadir também, cara. Que isso. Que loucura, cara. Vou até dar reset aqui. Porque não dá pra sair. Cara, aproveitando que eu renascer aqui. Eu vou mostrar um segredo pra vocês. Basicamente, se vocês virem aqui na polícia e der um pulinho. Dá pra chegar nesse lugar. E vai ter um código. Ó, no caso, esse daqui, ó. Parece ser 6-9-8-8-1. Ó, gente. Agora, depois de pegar esse código. Temos que ir aqui no shopping. Beleza? Vou entrar aqui. E agora eu tenho que entrar no cinema e vir aqui. Aí agora você tem que memorizar o código. Pelo que eu me lembro, era 6-9-8-8-1. Agora é só colocar. E olha só. Vai aparecer outro filme. Duma história de uma mãe. Que aparentemente tem um bebê. E aqui, gente. Pra vocês que não sabem. É o Mr. Brookhaven. Que aparentemente é um antigo prefeito da cidade. Entendeu? E olha só, ali gera aqui o filme, basicamente. Aí aparece aqui eles cuidando do bebê. E aí, de repente, aparece um helicóptero e tal. Cara, não dá pra entender muito bem a história aqui, não. O filme sai todo bugado aqui, travado. Olha, eles são agentes, pelo que parece, galera. Será que eles estão atrás do bebê? Eles pousaram. E eles instalaram a câmera. Ah, é basicamente a história de como instalaram as câmeras do Brookhaven, se eu não me engano. Ah, e eles colocaram aqui, ó. Pra controlar tudo isso no lugar secreto. Eu preciso mostrar pra vocês como ir nesse lugar. Mas vamos ver aqui o resto. Ele programou tudo. E ele colocou... Ah, um cristal. Olha só, parece que tem todo um exército aqui. E nossa, aí aconteceu um perigo com os cristais. Ok, eu não vou ver tudo. Mas basicamente, eu quero ensinar vocês a como ir naquele lugar. É só, gente, a gente vira aqui na piscina, tá bom? Então, segue aqui os meus passos. Apenas escute. Basicamente, você vai falar. Ah, isso daqui não tem saída. Mas se você entrar aqui, olha só. Vai ter dois lados. Um que vai pro banco do Brookhaven. E o outro que vai aqui pra esse lugar todo esquisito. E agora você vai pensar. Aqui não tem nada de novo. Só a saída aqui, né, pra essa parede aqui. Que nos leva a um lugar normal do Brookhaven. Mas não, você não tem que vir aqui. Você vai vir até esse lugar. E aí você vai falar. Ah, não tem nada. De novo. Mas é só você apertar na luz e você vai cair dentro de um buraco. E era basicamente aqui que eles arrumaram tudo. Eles colocaram o computador com todas as câmeras que eles tinham colocado. Essa daqui foi a primeira câmera que eles colocaram. Olha só, cara. Agora eles conseguem monitorar toda a cidade. E a gente consegue fazer isso também. Além disso, ó, tem mais itens secretos por aí. E aí pra sair, é só você apertar nesse botão. E olha, o que que tá acontecendo ali, cara? Parece que é um torneio. Nossa. Feira da Fazenda. Corrida de Cavalo. E caraca. Nossa, olha só esse show. Uau, uau. Os caras me atropelaram, cara. Ei, socorro. E ele falou, até o final, hein, pessoal. Até a casa, mano. Me atropelaram. Me deixaram ali. E o cara falou, haha. Nossa, cara. Ele tá rindo de mim. Então eu tô curioso pra quem vai ganhar. E por que que o cavalo desse cara tá voando, cara? Bugou aqui. Ok, esses caras aqui tão em último lugar. Ele falou, vai Cássio. O nome do cavalo do cara é Cássio. É, parece que ficou uma galerona aqui pra trás, hein. Mas tem dois aqui na liderança. Vamos ver. O Garrincha tá na frente. O Jão tá aqui também. São dois fazendeiros. Vamos ver quem vai ganhar. Até a casa, até a casa. Tão virando. Caraca, até eu fiquei curioso mesmo. Atropelado. Nossa, o Garrincha ganhou. O fazendeiro ganhou. O fazendeiro barbudo conseguiu. Olha só o troféu ali, cara. Que ele pegou. Enfim, eu vou continuar mostrando aqui os segredos, cara. Fui atropelado aqui, mas tá de boa. E olha, galera. Aqui, ó. Tem um segredo aqui que é muito famoso. Mas mesmo assim, muita gente ainda não conhece. Vocês tem que vir aqui até o hospital. Aí do lado do hospital vai ter essa parte. Aqui, você tem que subir nesse pino amarelo e subir aqui. Aí vocês vão perceber que tem uma janela quebrada. E olha só. Aqui vai ter um lugar totalmente secreto. Com um armário caído. Coisa da agência. Acho que tem até um filme por trás disso. Tem aqui um quarto de observação que tem isso daqui. Tem umas coisas muito loucas aqui. Mas o que a gente quer mesmo é vir até esse lugar. Vai ter esse papel e essa cadeira. Você vai apertar no papel, ele vai sair tipo umas chamas. E depois vai parar. Dessa forma, você vai ativar um livro secreto lá na biblioteca. E muita gente não sabe como pegar ele. Então vocês vão ter que vir aqui na biblioteca. E basicamente vai aparecer um cara muito esquisito. Tem muita gente que falha em pegar esse livro e fala que não funciona. Mas na verdade o livro secreto fica aqui, ó. Tem que pular e aí você vai pegar ele e vai fazer um barulho muito esquisito. Agora, é só você subir aqui em cima e... Pode ser que tenha um restaurante, uma loja de carro ou o próprio museu. Você tem que colocar o museu. Agora, é só você colocar o livro bem aqui e vocês não vão acreditando que vai acontecer. Olha só isso. Vai começar a aparecer o cara aqui. Que coisa louca. Até eu fico surpreso com isso, cara. Eu vou até ir embora daqui. E cara, tem um cavalo voando aqui, cara. Que isso? Ah tá. É basicamente um prop. Que loucura. Enfim, tem basicamente, gente. Um segredo bem aqui. Vem no fliperama, beleza. E agora você tem que colocar em primeira pessoa e girar. Você vai ficar bem assim. E agora, você não consegue andar, tá vendo? Mas se você apertar no editor de avatar e sair, você vai ficar como um zumbi. Olha só isso. Você tá com uma animação zumbi. E ó, vou até me transformar aqui. É só mudar minha cor aqui pra verde. Eu vou ficar muito louco. É só colocar aqui, ó. O rosto. Esse rosto aqui. E olha só. Já fiquei muito doidão. Uau! Que louco. É, isso aqui pode assustar muita gente, viu? E tem um segredo. Ainda aqui perto, gente. Dentro da polícia. Entra aqui, ó. Tem até como a gente virar um fugitivo, cara. É só apertar aqui e colocar o nosso nome. Então, se eu colocar aqui Melo, eu tô como fugitivo agora. Tem como até virar da SWAT e tal. Mas não é isso que a gente quer. A gente tem que entrar aqui dentro de uma cela apertando nesse botão. E vamos subir aqui. E aqui vai ter uma ventilação secreta. Isso muita gente já sabe. Mas agora, você vai ter que pegar uma lanterna. Com essa lanterna, você vai enxergar muito melhor. E agora, você tem que tentar encontrar aqui um lugar nessa parede. E você vai entrar dentro dele. Olha só. O local totalmente secreto. E quando você entrar, basicamente, vai aparecer tudo normal. Vai ter uma foto aqui do Wolf Park mais novo. Também vai ter esse negócio aqui. E atrás desse guarda... Né? Esse negócio aqui de gaveta. Vai ter um cartão escondido. Você tem que pegar ele. É um cartão azul. Agora, você tem que pegar o seu carro ou ir andando. O que é isso? Apareceu um cara dançando bem na minha frente, cara. Que susto. Enfim, você tem que pegar um carro aleatório. Eu vou pegar esse daqui. E agora, você vai ter que passar aqui mais ou menos na frente da praia, tá? Só que aí, você vai passar pelo túnel. O que é isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Esses jogadores tão muito doidos. O cara tá indo com o helicóptero aqui atrás de mim. Enfim, vocês vão passar pra cá até chegar nos painéis solares. E após isso, vai ter aqui a eletricidade do Brookhaven. Vocês vão ver que não tem como a gente entrar. Isso é normal. Mas se a gente usar o cartão, a gente consegue. E olha, eu não consigo mexer nesse botão, entendeu? Tô apertando e ele não vai. E tá vendo aqui o que que tá escrito? Tem aqui esse negócio aqui que dá pra gente colocar a senha. Mas não importa o que eu coloque. Não vai funcionar. Mas se eu colocar o meu nome, olha só o que que vai acontecer. Vou colocar aqui o meu nome do Roblox. E a senha vai ser aprovada. Agora, aqui ó, o texto todo vai mudar. E tem como a gente controlar esse botão. Ligar e desligar. Só que, gente, a gente ainda não descobriu pra que funciona. De novo esse cara, doido! Eu não aguento mais. Ele apareceu aqui do nada, gente.